Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus Cristo utiliza a razão e a lógica. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF Online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Aqui no Ocidente, desenvolvemos o método científico, que é uma maneira de raciocinar e pensar que visa chegar o mais próximo possível daquilo que seja a verdade. Método científico este que trabalha desnudando a mentira e o engano, desnudando, assim, o que é falso e permitindo-nos o benefício de nos afastarmos do erro, do engano e da mentira, visto que o método científico coloca à prova qualquer coisa que se afirme e tem a virtude de buscar a verdade, seja ela qual for, a grade ou não, a vontade de quem quer que seja. Pela sua busca da verdade, pela sua decisão de desnudar a mentira, o método científico é uma das mais lindas e nobres virtudes que o pensamento humano já foi capaz de realizar de maneira consciente aqui na Terra. O método científico utiliza a sequência de três ferramentas, hipótese, teoria e lei. Observando-se fatos, cria-se uma hipótese, que é uma suposição que explicaria estes fatos. Então, para se comprovar se a hipótese levantada é falsa ou verdadeira, realiza-se experimentos e utiliza-se a lógica, o pensamento racional, fazendo-se induções e deduções. Observando-se os resultados dos experimentos realizados, da utilização da lógica, do pensamento racional, das induções e das deduções, cria-se então uma teoria que explica os fatos verificados. Por mais experimentos que se faça, por mais raciocínio lógico que se aplique com induções e deduções, a teoria a que se chegou pode ser falsa, visto que podem existir outras variáveis que não foram levadas em consideração. Caso muitas pessoas realizem experimentos e raciocínio lógico para a verificação da teoria a que se chegou, de forma que muitas variáveis foram consideradas e colocadas à prova, a sociedade humana, não conseguindo mais apresentar nada naquele momento que seja capaz de derrubar a teoria proposta, eleva aquela teoria à condição de lei, ou seja, a resposta encontrada para a explicação dos fatos é aceita como provavelmente verdadeira. Como decorrer do tempo histórico, algumas leis científicas estabelecidas podem posteriormente ser derrubadas à vista de novos experimentos e raciocínio lógico que comprovam o seu erro. E também ocorre que antigas leis científicas que haviam sido derrubadas voltam a ocupar a condição de lei aceita à vista de novos experimentos e raciocínio lógico que comprovam o seu acerto. Notes que o mais importante de todo este processo é a vontade de eliminar a mentira e a vontade de encontrar a verdade. O que Jesus Cristo nos propõe é que utilizemos o método científico de pensar. Jesus Cristo nos propõe que tenhamos vontade de eliminar a mentira. Jesus Cristo nos propõe que tenhamos vontade de encontrar a verdade. Jesus Cristo nos propõe que utilizemos a observação de cada coisa que realizemos e verifiquemos se aquilo é certo ou errado. Jesus Cristo nos propõe que utilizemos o pensamento racional para buscar estabelecer a verdade. Jesus Cristo nos propõe que utilizemos a lógica para buscar estabelecer a verdade. O objeto de pesquisa científica que Jesus nos propõe não são as explicações dos fatos físicos do universo. O objeto de pesquisa científica que Jesus nos propõe é a nossa conduta individual que possibilite a convivência pacífica e harmoniosa com nossos semelhantes para que todos, nós mesmos e nossos semelhantes possamos ser felizes. Conhecendo as leis que regem os fatos do universo físico podemos construir casas fortes e úteis que nos permitem viver de maneira satisfatória em nossa existência física aqui na Terra. Conhecendo as leis que regem os fatos do universo físico podemos criar objetos, instrumentos e máquinas que são muito úteis para vivermos em nossa existência física aqui na Terra. E, assim como existem leis que regem os fatos do universo físico e, igualmente, existem leis universais que regem nossa conduta individual para o convívio com nossos semelhantes. E Jesus Cristo nos apresenta estas leis universais que regem nossa conduta individual para vivermos de maneira harmônica no universo. Jesus Cristo nos apresenta as leis universais que regem nossa conduta individual para que possamos conviver harmonicamente com nossos semelhantes. Assim como aquele que constrói uma casa obedecendo as leis da física e os cálculos matemáticos obtém uma casa forte aquele que vive segundo as leis universais de conduta individual que Jesus Cristo apresenta obtém uma convivência harmônica com seus semelhantes e, assim, obtém também paz prosperidade e felicidade. Assim como aquele que constrói uma casa sem obedecer as leis da física e sem obedecer os cálculos matemáticos obtém uma casa fraca que cairá e ruirá aquele que não obedecer as leis universais de conduta individual apresentadas por Jesus Cristo obterá uma convivência desarmônica com seus semelhantes e, assim, obterá conflitos ruína e infelicidade. Veja as palavras que Jesus Cristo diz ao terminar o Sermão da Montanha que encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 24 e 27 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado. O segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brenna dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube é um tesouro precioso para você Chama-se Nilson Brenna Muito obrigado. Jesus Cristo nos propõe o método lógico de pensar o pensamento racional a utilização de induções e deduções ao estudarmos ao estudarmos a vida de Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontramos uma estrutura lógica de pensamentos e leis estabelecidas ao estudarmos ao estudarmos os atos de Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontramos uma estrutura lógica de pensamentos e leis estabelecidas ao estudarmos os ensinamentos de Jesus de Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontramos encontramos uma estrutura lógica de pensamentos e leis estabelecidas tu vives a tua vida com uma confusão de pensamentos e atos Jesus Cristo apresenta no novo testamento da Bíblia Sagrada preceitos para tu viveres a tua vida com organização e ordem de pensamentos e atos tu vives a tua vida sem ter certeza de nada e não sabendo quase nunca que decisões tomar Jesus Cristo apresenta no novo testamento da Bíblia Sagrada preceitos para tu viveres a tua vida com conhecimentos verdadeiros que te darão certeza em todas as coisas com que lidas conhecimentos verdadeiros estes que servirão como base correta para todas as decisões que tu tens de tomar tu tens dúvida quanto ao porquê de estares neste mundo quais atos deve praticar para viver e o que te espera no futuro Jesus Cristo apresenta no novo testamento da Bíblia Sagrada as explicações do porquê de tu estares neste mundo Jesus Cristo apresenta no novo testamento da Bíblia Sagrada preceitos para orientar os atos que tu deves fazer para viver e Jesus Cristo apresenta no novo testamento da Bíblia Sagrada o que sobrevirá a ti na tua vida que é eterna e que continua após o término do teu corpo físico quem estudar quem estudar a vida os atos e os ensinamentos de Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontrará o maior tesouro que já foi disponibilizado à humanidade desde que o mundo foi criado ninguém no mundo foi tão correto como Jesus Cristo quem estudar Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontrará o modo correto de viver que procurou por sua vida inteira ninguém no mundo foi tão justo como Jesus Cristo quem estudar Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontrará o modo justo de viver que procurou por sua vida inteira ninguém no mundo foi tão perfeito como Jesus Cristo quem estudar Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada encontrará o modo perfeito de viver que procurou por sua vida inteira os conhecimentos de Jesus Cristo que são divulgados eventualmente num ou noutro meio de comunicação são poucos demais são quase nada de modo que tu precisas ser exativo em buscar por ti mesmo por ti mesma saberes o que Jesus Cristo fez e ensinou e tu encontrarás o que Jesus Cristo fez e ensinou no novo testamento da Bíblia Sagrada eu gostaria que tu te perguntasses eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena continuares acompanhando todos os resultados de teu esporte favorito não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena continuares bebendo bebida alcoólica não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena iris a bailes noturnos em busca de prazeres passageiros e que ainda são seguidos de muitos problemas dor e sofrimento não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade eterna de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena fazer coisas erradas que prejudicam ao teu semelhante de modo a te rebaixares aos comportamentos animais de modo a te rebaixares as imundícies terrenas e a perderes a tua alma não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena gastares todo o teu tempo tentando a juntar fortunas que nunca as vais utilizar não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma eu gostaria que tu te perguntasses a ti mesmo a ti mesma vale mesmo a pena continuares realizando atividades inúteis em tuas horas vagas não seria melhor agires para que tu te eleves e possas vir a gozar de felicidade verdadeira não seria melhor tu passares a estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no novo testamento da Bíblia Sagrada respondas tu mesmo respondas tu mesma a tua vida e a de teus semelhantes não foram feitas para serem vividas de maneira caótica desordenada e com retrocesso existe uma maneira ordenada de viver e onde se obtém progresso e esta maneira de viver nos é apresentada por Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada a tua vida e a de teus semelhantes não foram feitas para serem vividas com sofrimentos onde cada um cause sofrimentos a seus semelhantes existe uma maneira de viver sem sofrimentos onde cada um traga prazeres para seus semelhantes e esta maneira de viver nos é apresentada por Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada a tua vida e a de teus semelhantes não foram feitas para chegarem a lugar nenhum existe uma maneira de viver que fará cada um chegar ao destino para o qual seu Pai Celestial o criou que é o destino da vida eterna benéfica de felicidade verdadeira no reino de Deus e esta maneira de viver nos é apresentada por Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada assim não percas mais o teu precioso tempo e comeces a estudar hoje mesmo a vida os atos e os ensinamentos de Jesus Cristo no novo testamento da Bíblia Sagrada veja o que Jesus Cristo nos ensina na Bíblia Sagrada no novo testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 lembre-se de fazer em seu celular meu curso online o Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 muito obrigado lembre-se também que em meu canal do Youtube chamado Nilson Brenna você pode assistir grátis todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada esta coleção de vídeos é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna muito obrigado eu gostaria que tu ouvistes mais uma vez estas palavras que Jesus nos deixa que nós encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 ouça com muita atenção pense e reflita são palavras de Jesus preste atenção entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa que deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir o programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus doações mantenedores e dizimistas eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados eu preciso da sua colaboração doe o valor que estiver ao seu alcance mesmo que a quantia seja muito pequena porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar caso deseje ser um mantenedor permanente faça seu depósito mensalmente caso deseje ser um dizimista faça seu depósito mensalmente a sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar depositando o valor que estiver ao seu alcance você será um participante desta obra de evangelização para Jesus eu Nilson Antônio Brenna biólogo profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa clube associação sindicato escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc em minhas palestras transmito ensinamentos de Jesus e da bíblia sagrada aguardo a sua solicitação muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo faça como milhares de pessoas que já estudaram o sermão da montanha de Jesus Cristo este curso irá modificar a sua vida inicie hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio vibe mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria saraiva livraria cultura racutin cobo amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome nilson antônio brena eu nilson antônio brena biólogo sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro a Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do espírito santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter a obra já está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html l jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado E aí 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 E aí